O baleiro vai, meninão, puxando, é a fevela, a tropa do Zaniquel e do Bramão, é que show de bofeta vai, o meninão de Pirapora do Mão Jesus, o Matheus do Lima, porque agora? O Cielo de Oliveira Que trabalho bonito, chegou e fez até ali na noite de hoje, Fernando E ele perdeu até agora, olha lá na arena pessoal, ele vai lá agora pegar a bota dele, porque é tanta vontade de ganhar, é tanta vontade de esporiar, que ele chegou a perder a bota A bota pode perder, o que não pode perder é a oportunidade de fazer uma boa montaria, vamos ver a bota Exportur, 2B22, ela está de volta, e volta com a gente também, imobiliária conquista, casa de carne da torre, Hermelais Nete aqui, varejão da carne, vaca trem, chapéus, flanana, toca, gastro bar, servindo os artistas da Exportur, toca, gastro bar Banebrada